Fala galera, momento papo de viagem! Vamos sortear do que que a gente vai falar agora? Deixa eu chamar a nossa assistente de palco, rocker! Vamos lá! Caiu o carro! Vamos lá! É assistente! Estamos contratando o pessoal na disposição para a requisa e a pessoa conseguir puxar uma carta, tá bom? Vamos sortear bem natural aqui uma cartinha. O que será que é, gente? Tô ansiosa! Vamos lá, vamos lá! Ah, nas suas viagens você costuma reservar algum tempo para simplesmente andar sem rumo ou planeja em detalhes tudo o que você vai fazer ao longo do dia? Eu falei, vejo olhos de gente me julgando já de... Você vai falar a verdade? Ou você vai mentir para o público? Olha a verdade, Kelly! Vamos lá! Conte a verdade! Eu separo muito tempo, assim, muito. Às vezes até o roteiro inteirinho, assim, sabe? Que aí eu deixo a vida acontecer, deixo a vida me levar. Que aí eu entro numa rua, entro na outra, vejo e tal. Mas às vezes é um meio a meio, tipo, meu, não tem nem padrão não. Mas se for olhar e falar, o que você faz mais, eu deixo a vida me levar. E você, agora, agora... Pera aí, gente, ali eles tinham o nosso assistente de palco. Agora eu vou chamar a Maira, lembra dela? Maira, e para você? Você viu, você viu, você viu que assistente leu? Você conseguiu entender? Quer que a gente repita? Não precisa, né? Entendi. Essa cabeça grande aí, guardou já. Guardi aqui, gente. Bom, eu sou bem diferente. Eu planejo tudo no detalhe. E aí, um tempo atrás, eu planejava tudo nos mínimos detalhes. E aí acontecia aquelas frustrações de, né, não dar tempo de fazer uma coisa, e não ter tempo de encaixar, então hoje eu tento fazer aí uma ponderação. Mas, com certeza, eu planejo muito mais do que deixo tempo de papo. Essa sou eu. E é isso, gente. Esse é o nosso papo de viagem de hoje. Fica ligado que logo menos temos outros, porque esse negocinho tem muitas outras coisas. Falou, beijo! As suas viagens. Hã? É, vamo roubar. Vamo roubar. Foca. Ninguém tá roubando não, gente. É verdade. É verdade, esse bilhete. Tá só nervosa. Não, agora não tá mais, não. Como chama? De palco lá? Se sente de palco. Rock!